Olá e seja bem-vindo, eu sou o Aki, essa é a nossa nova campanha, a nossa nova campanha, esse é o nosso novo episódio de TransOcean 2 Impressões. Galera, peço desculpas no último vídeo, tá? Por algum motivo meu gravador ficou louco, resolveu que a resolução do meu monitor era outra, e gravou uma resolução completamente errada, peço desculpas por isso. Eu coloquei o vídeo no YouTube, nessa lista, nessa playlist, nessa nossa série, simplesmente pra vocês, se vocês quiserem, ver o que eu fiz entre um episódio e outro. Mas eu nem aconselho a assistir, não precisa deixar seu like naquele vídeo, porque aquele vídeo foi um desastre total, peço desculpas pelo erro de resolução. Mas vamos lá galera, vamos continuar, detalhe, eu gesticulo muito, em algum momento eu vou fazer facecam pra vocês, vou transmitir a minha webcam pra vocês, e vocês vão ver o quanto eu gesticulo enquanto eu estou falando. Mas vamos lá, vamos continuar nossa campanha aqui, e nesse momento nós estamos com a Regina, e nós íamos decidir pra onde zarpar, se não me engano, a Regina tem que de fato ir pra Quebec, depois descer pra Nova York, esse é o caminho. Então vamos pra Quebec mesmo, eu acho que aqui não vale a pena abastecer, na verdade vale, ok, vamos abastecer aqui, e vamos pra Quebec. Legal, legal, vamos deixar passar o tempo, estamos com 3 navios, o que é extraordinário, quem chegou, quem chegou, Vertigo chegou em New Orleans, pagamos 50 mil de penalizações, mas o que está ok, Vertigo, nós podemos ir pra Los Angeles, um ótimo contrato aqui, bastante tempo, mas não temos combustível suficiente, poderíamos pegar isso aqui, e continuar descendo, seria uma boa. Nós temos contrato pra Havana, se não me engano, pra cá. Esse contrato aqui é extraordinário pra Havana. Temos outros 750 mil ali, será que não conseguimos pegar ele, mais alguma coisa? Não, porque ele é 3.600 da mesma forma, isso aqui é 1.800, sem ter um. Que pena que estamos lotados assim, senão valeria a pena pegar outra coisa disso aqui. Mas vamos com esses dois contratos, todos pra Havana, me parece uma ótima, ótima ideia. O preço do combustível aqui não está tão legal, Temos um mínimo de 64, é. Ok, vamos ir pra Havana. Tá bom, os nossos navios estão bem ainda, de durabilidade. A Regina chegou em Quebec, legal. Temos um contrato pra Nova York ainda? Não, viemos de Nova York, ok. Sempre confundo isso, né? Não quero aqui, eu quero aqui. Regina está aqui, ela tem que descer pra Nova York de novo, depois pra New Orleans, depois pra Los Angeles. Então, vamos pegar mais um contrato pra Los Angeles? acho que vale a pena, acho que vale a pena, vamos pegar isso pra Nova York também, porque nós já vamos passar lá. Vamos pegar esses contratos. Primeiramente nós vamos pra Nova York, e depois pra Los Angeles. Poderíamos diminuir ainda mais a velocidade? Eu acho que sim. Não, porque esses Los Angeles já fica depois do prazo. Então, essa tem que ser a velocidade mesmo. Ok, como que está o preço do combustível aqui? É muito bem, obrigado, vamos abastecer, e vamos zarpar para Nova York. Zarpar. Perfeito. E pagamos uma penalidade aqui de 300 mil, o que era esperado, mas chegamos em Halifax. Em Halifax, temos um contrato pra Nova York, vários dias pra chegar até lá, então não precisamos exatamente nos preocuparmos, mas temos ótimos contratos aqui, esses de 650 mil, simplesmente eu não vou poder pegar mais nada. Temos outras coisas pra Valboa, Nuke, se quisermos subir mais, temos esse de 375 mil, temos 1 milhão e 300 mil pra Buenos Aires. Talvez subir pra Nuke, vale a pena aprender a ganhar isso aqui? Esse prazo aqui é bem grande, esse prazo aqui é bem grande, eu acho que eu vou subir pra Nuke, entregar esses 300 mil aqui, porque Nuke tá do lado. Não, quer saber? Vou pra Nova York. Não vou subir pra Nuke não. Vou pra Nova York de uma vez por todas. O que tá o preço do combustível aqui? Preço decente, certo? Eu acho assim. Pra Nova York, pegar esse contrato. tem um prazo de 14 dias, mas eu chego lá em dois dias, então isso está ok. Poderíamos, inclusive, diminuir a velocidade. Detalhe que isso não muda os dias que eu chego em Nova York. Posso ir pela metade, com metade da velocidade, que não muda a quantidade de dias que eu gasto pra chegar em Nova York. Interessante isso. Hum, pode zerpar. Halifax. Ok, temos 5.700.000, inclusive, relatório de navio, não, eu quero aqui, companhias marítimas, navios, eu tenho um, um, navio contêiner a mais. Ok. Hum, chegamos onde? Que eu não reparei. chegamos em Havana, com vertigo, ganhamos 2 milhões. E aí? 2 milhões em Havana, isso muito me agrada. Como que está o preço do combustível aqui? Está ok, nada de mais, apenas ok. Podemos ir pra Halifax, de uma vez por todas. Quem que é esse navio? Vertigo. Podemos ir pra New Orleans, dois pra Houston, dois pra Valboa. Aqui não tem muita coisa, temos Lima, podemos chegar lá em uma velocidade bem alta, mas vamos gastar quanto de combustível? Muito, muito combustível pra ir lá. Não sei se vale a pena. Talvez ir pra Los Angeles, Los Angeles eu nem chego. Deveria ter que diminuir a minha velocidade. Aí sim, eu chegarei em Los Angeles gastando metade do preço. Se eu for com esse, com essa velocidade pra New Orleans, eu pagarei 93 mil de penalidade, pra Lima, na verdade. Hum. O maior problema é que não existe nenhum outro tipo de entrega aqui. Vou deixar Lima pra lá. Talvez valha a pena vir pra esses lugares aqui, onde o prazo de entrega é grande. Houston. Eu tenho dois pra Houston, um pra Balboa, muitos dias até descer em Balboa. Temos um pra New Orleans. Nós podemos pegar todos esses contratos na metade da velocidade. Eu vou pra New Orleans primeiro. Não. É, New Orleans. Exatamente. Perfeito. Vamos pra New Orleans. Nosso navio, Caribbean Carrier, whatever, chegou em... Onde? Legal. Vamos um bom dinheiro aqui. Dá uma olhada. nos contratos disponíveis. Caribbean Carrier, que está em Nova York, ancorada em Nova York. Temos bons contratos pra esse lugar aqui. Isso aqui já tem um prazo de 10 dias. Se eu aumentar a velocidade, o prazo fica de um dia. 93 mil. Estando aí, definitivamente, nós não chegamos lá. Mas isso aqui, talvez valesse a pena. Bom, gastaríamos combustível pra caramba. Na metade da velocidade, a gente consegue fazer até lá. mas... Teremos uma penalização bem grande aqui. Bem grande mesmo. Nem vale a pena. Talvez ir pra Los Angeles. Também não conseguiríamos em velocidade máxima. São Antônio? 1 milhão e 100. Não teremos penalização. Gastaremos muito combustível também. Lima, a mesma coisa. Vamos voltar pra Nuke. Ganhar 1 milhão e 200. Temos esses dois de New Orleans aqui também. De 1 milhão e 700. Acho que vale mais a pena descer pra lá. Passando em Georgia Porte ainda. Holy crap! Definitivamente, esses daqui são os contratos. Caribe. Não sei se deu muito bem. Primeiro vamos pra Georgia Porte mesmo. Depois nós vamos pra New Orleans. Zarpar. O Vertigo chegou em New Orleans. Dá uma olhada nos contratos. Temos que descer pra Houston. Não necessariamente, mas seria interessante. São ótimos contratos pra Los Angeles aqui. E eu meio que gosto deles. Temos alguns pra Valboa. Temos um pra Nova York de 1 milhão e 500. Penalização muito alta de 500 mil. Talvez não vale a pena voltar pra Nova York. Talvez. Penalização de 31 mil. Se nós conseguimos pegar todos esses daqui, vale a pena voltar pra Nova York. Definitivamente. Se bem que esses contratos aqui vão expirar se nós voltarmos pra Nova York. Não! 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 Nova York significa quase 2 milhões. Esses daqui... Eu nem me lembro o valor deles. Se eu tenho uma penalização de 13 mil. Se eu tenho uma penalização de 8 mil. Sério! Eu vou pagar essa penalização. Vale a pena. Vale a pena. O que eu vou fazer é aumentar a velocidade. Tentar entregar o máximo o mais rápido possível. Isso aqui é 100 mil. Aqui é 200 apenas. Ok. 31. Isso aqui tem 33. É. Definitivamente eu vou subir. Será que eu consigo pegar esses 700? Esses 700 e depois esse aqui? Não. Não consigo. Esse aqui não teria penalização. Essas duas aqui são melhores. Ahn... O que eu vou fazer é subir pra Nova York, entregar essas coisas e depois descer. Definitivamente eu quero isso. Carregar contratos. Ok. Subir pra Nova York. Rapidamente. Isso aqui já tá ruim. Menos 300 mil. Mas ok. Subir pra Nova York e tinha um sonho. Ir pra Nova York. Let's do it. Vamos lá. Legal. Chegamos em Nova York com a Regina. Perfeito. Vamos dar uma olhada pra onde ela tem que ir agora. New Orleans. E depois Los Angeles. Então nós estamos descendo pra New Orleans e Los Angeles. Podemos passar em Houston? Podemos. Claro que podemos. Mas coisas de Georgia Port também não seria ruim. Podemos pegar esse de Houston. Caramba. Encheria os containers já. Esse aqui também encheria. Vamos pegar esse de Houston mesmo de 500 e alguma coisa. Esse de Houston de 500 e alguma coisa vale a pena. Carregar. Confirmar. E não diminuir a velocidade? Não porque aquele de Los Angeles fica fora do prazo. Vamos pra... Pra onde? New Orleans mesmo? Acho que sim. Depois pra Houston. New Orleans, Houston e vários pra Los Angeles. Ok. Darpa. Perfeito. Legal. Chegamos onde? Enjoy a Port. Vamos ver se tem mais alguma coisa em Enjoy a Port. Quem tá aqui é o Carimba Carrier. Como que tá o preço do combustível? Muito barato. Vamos abastecer. Vamos ir pra Buenos Aires? Ai, não tem só. Eu não acho que vale a pena. Até porque a penalização disso aqui seria bem alta. Então... Meu Deus, temos 3 milhões pra lá. Mas pagaremos 20 dias. 26. 20 dias de penalização. O que significa... É, não vale a pena. Definitivamente não vale a pena. Temos aqui pra New Orleans. Depois podemos descer pra Bobô? Podemos. Temos alguma coisa pra New Orleans? Aparentemente não. Então, vamos pra New Orleans. E depois descer pra Bobô. Meio que gosto dessa estratégia. New Orleans. Ótimos valores. Meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro em New Orleans. Pra New Orleans. Zarpaco. Perfeito. Deveria ter um contador aqui pra nós sabermos quantos dias que ainda temos, né? Pagamos uma penalidade bem grande em Nova York. Que é desesperado, né? Bem esperado. Mas estamos otimamente bem. Agora temos que ir pra Houston. Em Houston vamos parar penalização gigantesca. Temos coisas pra Houston. Espero que sim. Espero que sim. Temos. E temos pra Balboa? Temos também. inclusive temos um ótimo contrato aqui pra Balboa. Penalização nem é tão grande. Então, definitivamente vale a pena. E como nós vamos pra Houston vamos pra Houston. Como nós vamos pra Houston vamos pra Houston. Faz sentido, não? Vamos pra Houston. E depois pra New Orleans? Talvez depois pra Havana. Vou tirar isso aqui. Eu consigo pegar isso? Não. Esse New Orleans... Ops. Ah não, é Houston mesmo. Vou deixar isso aqui de New Orleans porque primeiro eu vou pra Houston. pode ser que lá tenha alguma carga mais interessante ou pra Balboa ou pra New Orleans. Alguma coisa desse tipo. Ok. Carregar isso aqui. Vamos ver como é que tá o preço do combustível. Isso tá decente. Vamos pra Houston o mais rápido possível tentar pagar o mínimo de penalização nessas coisas e ainda ganhar algum dinheiro. Ok. Legal. A Regina chegou ali. Vamos dar uma olhada no que que ela tem pra pegar. Ela tem que descer em Houston e depois Los Angeles. Eu tenho o Houston e depois Los Angeles aqui. Nada disso. Eu tenho o Quebec que é um caminho completamente contrário e tenho o San Antonio. Não vale a pena. Eu tenho o Balboa que acaba sendo o meu caminho. Talvez eu vá pra Balboa. Só que vale a pena. Quer saber? Eu tenho várias cargas. Uma carga apenas pra Houston. Essa carga pra Houston em particular eu não vou pegar essa coisa pra Balboa. Eu simplesmente vou pra Houston. Porque pode ser que em Houston nós achemos achemos alguma coisa pra Los Angeles que vale a pena. Então vamos lá. O Caribbean o Caribbean ganhar 1.7 milhão para chegar em New Orleans. Parabéns Caribbean que é o seu cara. E temos coisas pra Balboa e temos coisas pra Los Angeles. Se eu aumentar a velocidade eu consigo entregar essas coisas em Balboa a prazo no prazo certo. Eu tenho 1 milhão 1 milhão e 500 seria 100 mil a menos eu quero isso aqui. Eu quero entregar isso aqui. E quero entregar isso aqui. Tudo em Balboa. Holy crap. Vou ganhar muito dinheiro. Como é que está o preço do combustível aqui? Está caro. Está caro. Vamos pra Balboa. Isso aqui eu vou pagar 150 mil de penalização. A gente vai ganhar muito dinheiro indo pra Balboa agora, galera. Muito dinheiro mesmo. Temos quentinho. A Regina chegou. Holy crap. Eu cliquei no lugar errado. Não era aqui que eu queria clicar. Legal. Eu não sabia que ficava assim nessa época do ano. Bem legal eles terem colocado isso aqui congelado. Bem legal mesmo. sem navio disponível. Temos a Regina aqui, poxa. A Regina ela tem que ir pra Los Angeles. Temos alguma coisa pra Los Angeles que seja interessante aqui? Temos pra Havana. Belíssimos contratos pra Havana e temos o George Aporta. Eu gosto desses contratos de Havana e eu acho que vou pegá-los. Vou pegar primeiramente esse. E... esse. sim. A porta tá aqui do lado? Não, não tá. Tá lá na frente. Então vou pegar esse Havana. Sem que eu já vou perder mais um dia aqui pra Los Angeles. Mas eu acho que vale a pena. O dinheiro é muito alto pra Havana. Carregar isso aqui também. como é que tá o valor do combustível. Caro. Caríssimo. Muito caro. Vamos pra Havana nessa velocidade mesmo. Talvez eu devesse aumentar um pouquinho a velocidade. pra Havana. Vou queimar bastante combustível que é ruim. 245 228 não. É melhor ir desse jeito mesmo. Pagando um pouquinho de penalização aqui. e aqui vale a pena. Vamos pra Havana usar o papo. Lá se vai nosso tempo. Vou esperar mais algumas entregas aqui. A Regina chegou. Não você. Eu quero aqui. A Regina agora definitivamente tem que ir pra Los Angeles. Apesar de ter uma ótima entrega pra Houston. Ah! escale o egg. Vamos pra Houston e depois pra Los Angeles. Pronto. Eu vou aumentar a velocidade aqui pra não não perdermos esses prazos de entregas. A penalização aqui é bem baixa. Vamos pra Houston primeiro. E depois pra Los Angeles. Vá. Ok. Chegamos em Houston. Fizemos um bom dinheiro. O vértigo. E agora ele tem que descer pra Balboa. e temos algumas coisas boas pra Balboa aqui. Tem esse contrato pra Balboa. Depois temos um ótimo contrato pra Los Angeles. Se eu diminuir a velocidade a coisa vai ficar pior ainda. de repente eu poderia diminuir a velocidade diminuir o custo de combustível. 199 toneladas vão sobrar com 41 toneladas. Vou sobrar com 41 toneladas. Minus 322. Minus 164. Bom. Eu tenho que ir pra Balboa agora. Não tem jeito. E depois eu posso ir pra Los Angeles. Pegar esse contrato de um milhão. Sim. Gosto dessa ideia e eu acho que vou pagar isso aqui mesmo. São 7 dias. Eu vou pagar 7 vezes 67. Que dá 420 mil de penalização. E aqui serão 7 vezes 34. Mais 270. É. Não é uma boa coisa. Serão 5. 5 vezes 150. 300. 450. Mas eu vou ganhar um milhão. É. Eu gosto mais dessa configuração mesmo gastando mais combustível. Vamos ter o valor do combustível aqui. Meio caro. Não vou pegar. Não vou pegar esse combustível aqui não. Vou pra Balboa. Vou pegar esses contratos. Vou pra Balboa e depois pra Los Angeles. Los Angeles depois eu vou com uma velocidade bem reduzida pra lucrar mais. Vamos pra Balboa. Ok. penaliza... Holy crap. 3 milhões e 750 mil chegando em Balboa. Cariba Carrier. Temos um ótimo contrato pra Nova York. Temos bons contratos pra Manzanillo. Quer saber? Não tem nem o que pensar. Manzanillo Iris. Temos alguma coisa pra aquele lado lá? Acho que não. Vou pra Manzanillo direto. Posso diminuir a velocidade? Acho que não valeria a pena. Qual a penalização disso aqui? 25 mil vezes 3 75 mil um um ótimo uma ótima redução no combustível 177 isso aqui seria 255 acho que vale a pena. Temos dinheiros oh dinheiros não combustível pagaria metade do preço aqui mais ou menos. ok? Vamos acessar. Eu não queria que voltar pro Manzanillo seja uma coisa boa ele ia ir pra Havana. Eu acho que esse é o jeito de ir mesmo. Talvez Nova York também não fosse tão ruim. Quer saber? Peraí, peraí, peraí. Ir pra Nova York passando pro George a porta são 4 vezes 50 menos 200 mil seriam 500 mil aqui. Passando pro George a porta passando pro George a porta passando pro George a porta e pra Nova York passando pro George a porta definitivamente é o jeito de ir. Temos um de 975 aqui ainda. Acho que pegar esses dois aqui é melhor do que pegar só esses dois. Pegar esse e esse. Se bem que esse aqui só tem um dia. Peraí, acho que vale mais a pena pegar 1937. Por quê? Esse aqui tem 4 dias de penalização que significa menos 200 mil que significa 550 mil. Esse aqui tem 3 dias de penalização que significa menos 75 mil que significa 800 mil no total esses dois. Aqui eu tenho um dia de penalização com menos 62 dá 800 e alguma coisa definitivamente e com você. Ó, a diferença não é grande mas é boa. O que daria pra fazer é aumentar a velocidade pra diminuir o custo o custo da penalização. Aqui eu não pegaria penalização nenhuma. aqui eu pegaria dois dias de penalização que significa menos 100 mil que significa 650 mil e aqui 350 mil. Isso aqui daria um milhão. Isso aqui daria menos de um milhão. E ainda teria esse aqui. É, definitivamente nessa velocidade pra Jovem Aport faz mais sentido. Yeah, baby! Gostei disso aqui. Vamos pra Jovem Aport e Nova York. Jovem Aport Iris. Esse contrato aqui me chamava bastante atenção. Até porque esse contrato aqui é muito bom. Não tem como. Jovem Aport e depois Nova York. Zarfa. Vai, caramba, Pagamos 166 mil mas chegamos a Houston estamos bem. Regina temos que ir pra Los Angeles o mais rápido possível e agora eu nem vou olhar os contratos. Apesar desses dois de New Orleans é muito muito bons. Ah, eu odeio esse jogo. Eu quero ir embora pra New Orleans eu já tô pagando três um dia aqui nada aqui são ótimos contratos pra Los Angeles mas esses dois de New Orleans é do lado e eu ganharia muito dinheiro carrega isso aqui eu vou pra New Orleans primeiro ah legal ah oh não 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 o que eu fiz ah I hate this ok agora eu vou pro Los Angeles chega temos um milhão pra abrir a porta temos um milhão pra Havana não não quero nem saber eu vou pra pra Los Angeles tá muito caro o preço do combustível vamos pra Los Angeles chega vou pegar aquilo ali senão eu vou pagar um milhão de penalização e pessoal nosso tempo já esgotou eu vou fazer aquela velha pequena pausa eu voltarei no próximo episódio com o TransOcean 2 muito obrigado por terem me assistido espero vê-los em breve tchau tchau